Luzes no ar Não sei fim Cerro os meus olhos Noite mordida Luzes no ar Sinto a dor Somos um outro Desame sem fim Cerro os meus olhos Sim Agarra meus versos Fogo, fogo sem telhar Fogo, fogo sem telhar Sim Abana meus erros Fogo, fogo sem telhar Fogo sem telhar Vejo risonho Fogo, fogo sem telhar Quero um afeto Por isso agora Recorro teu peito Cujo sorriso Me acolhe por dentro Por isso agora Eu Recorro a teu Peito Cujo sorriso Me acolhe por dentro Cujo sorriso Agarra meus versos Fogo, fogo sem telhar Fogo sem telhar Sim, apana meus erros Fogo, fogo sem telhar Fogo, fogo sem telhar Fogo, fogo sem telhar Fogo, fogo sem telhar De um fogo, fogo sem telhar Fogo, fogo, fogo sem telhar Fogo, fogo sem telhar Eu disse sim Abana meus erros Obrigado